Isto é a altura da pilha de livros que vos vou falar hoje. Da mesma maneira, como disse no outro vídeo que eu tenho aqui no canal, que vou tentar deixar na descrição, semelhante a este, mas relativo aos três anos anteriores de quando saiu esse vídeo, que saiu ano passado em Abril, como começar de uma maneira bastante confusa um vídeo. Eu hoje vou falar-vos de alguns dos meus contos favoritos que li durante o período desde o último vídeo, em relação a contos preferidos. O outro é de um período de três anos, este é de um período de um ano e alguns meses. Mais coisa, menos coisa. O outro foi em Abril, agora estamos em Novembro. Isto vai estar dividido mais ou menos por géneros, sendo que o primeiro género vão ser autores considerados clássicos, seguidos por dois autores que têm literatura estranha, depois seguido por fantasia e termina com contos de horror. Portanto, lá está. Contos preferidos são sugestões para o N Histórias, caso para o N Histórias e para o Abril Contos Mil, para contos. São sugestões de contos que eu gostei de ler. Alguns são livros, outros vão ser contos. Vocês já vão ver como é que é. Portanto, o primeiro que eu vos quero falar é aqui o The Machine Stops, do E.M. Forster. O The Machine Stops é um conto de ficção científica que me surpreendeu bastante. Foi uma recomendação que eu li num livro da Ursula K. Le Guin, que agora não me recordo o nome, peço desculpa, mas também o que interessa aqui é falar sobre o conto e que eu depois procurei pelo conto. Existe nesta edição muito engraçada da Penguin Modern Classics que traz um outro conto, mas aquilo que eu vos quero recomendar é mesmo o The Machine Stops. Não é o melhor conto de ficção científica. No entanto, é um conto que faz pensar muito, que nos faz olhar para o nosso mundo de hoje e se calhar acharmos que não estamos tão longe daquilo que o E.M. Forster escreveu nos anos 20. E eu não sei se isso é assustador ou se é assustador. Depois o outro conto é My Purple Scented Novel, do Ian McEwan. Esta história, pequena história, é mesmo muito pequena. Está disponível online, vocês podem lê-la, eu penso que era no New York Times. E depois, entretanto, como gostei bastante da história, acabei por adquirir em formato físico. e é sobre a história de um escritor e como é que ele vai conseguir finalmente ter um best-seller. E está muito bem construído. Foi a primeira coisa que eu li do autor e vou querer ler mais coisas dele, obviamente. Depois, o outro livro que eu tenho aqui é The Tales of Mystery and the Macabre da Elizabeth Gaskell. Foi as primeiras coisas que eu li da Elizabeth Gaskell, mas não vão ser as últimas coisas que eu vou ler da autora. E tem algumas histórias de fantasmas. Tem algumas histórias... que são diferentes daquilo que estava a ser escrito na época, mas ao mesmo tempo no estilo da época. E eu gostei bastante de... praticamente de todos. Mas em particular, aqui no Lois the Witch, que fala sobre uma bruxa de Salem. Gostei The Ghost in the Garden Room, The Grey Woman. Basicamente recomendo o livro todo, mas estes foram aqueles que eu gostei mais. No caso do Lois the Witch, é... pode lá estar a mostrar isso sobre uma pessoa que é acusada de ser bruxa. The Grey Woman. Eu acho que é uma história de fantasmas. Eu acho que a maior parte dos livros que estão aqui são histórias de fantasmas. Depois. Little Bird, de Anais Nin. Que são contos eróticos. Da Anais Nin, óbvio. E eu gostei. Não... Liem-se bem. Não acho que sejam escandalosos. Talvez para a época em que tenham sido publicados fossem escandalosos. Mas gostei bastante de coisas. Alguns são retratos do tempo. Gostei do The Little Bird. Do The Woman in the Dunes. A Model. E acho que são aqueles que me estou a lembrar agora, assim mais. Esta é a lista. Se Nunca Leram Nada, da Anais Nin. Recomendo. Eu gostei bastante. Depois. Este livro que agora em português já existe numa edição em que estão os dois numa edição só. Publicado pelo Cavalo de Ferro. Eles fizeram uma reedição, mas que está tudo no mesmo volume. E portanto, isto é. O Coração Duplo Volume 1 e o Coração Duplo Volume 2 do Marcel Schwab. É um autor francês. Literatura fantástica. E estes contos. Têm aqui alguns contos muito interessantes. Alguns dos meus preferidos são Aracne e Beatrice e Lilith. Que é engraçado que são três contos com nomes de mulheres. E do volume 2 gostei do Bando da Cartuche. Aparece ali. E eu sei que gostei também de outros contos, mas isto é um problema com os contos. Eu se começar a ler os contos eu sei exatamente qual é a história. Eu recordo-me qual era a história dos contos. Às vezes, pelos nomes, não faço ligação nenhuma àquilo que li. Mas eu tenho a ideia que gostei mais do segundo volume. Algumas histórias do segundo volume do que do primeiro. Maias de Seda da Kate Chopin. gostei imenso da escrita da Kate Chopin e das situações em que as mulheres das suas histórias se deparam ou se sim, se deparam a maneira como em situações em que ela as põe que algumas vezes podem ser situações corriqueiras mas estão descritas de uma maneira muito muito interessante muito boa eu gostei e vou querer ler mais coisas. da Kate Chopin e já tenho mais um livro dela para ler um dia porque quando isso já é pedir coisas a mais. The Complete Short Stories volume 1 1944-1953 do Roald Dahl Isto é o volume 1 o volume 2 das histórias completas do Roald Dahl As primeiras histórias não são as minhas favoritas no entanto tem histórias muito boas sobre a Segunda Guerra Mundial quer dizer não são necessariamente sobre algumas são de pessoas portanto normalmente são pessoas que são não é soldados são da Força Aérea portanto não são soldados pessoas da Força Aérea e são histórias portanto deles a sobrevoar coisas há vários contos eu gostei bastante do Only This o They Shall Not Grow Old é uma história muito triste por acaso Madame Rosette The Sound Machine Taste Skin uma das minhas preferidas desta já são algumas das histórias do como é que se chama The Tales of the Unexpected Portanto o Lamb to the Slaughter é a minha favorita desta deste deste ai é a minha favorita deste volume é sobre uma esposa e o seu marido e o jantar e mais um digo Nunc Dimitris também gostei bastante o Neck The Great Automatic Grammatizer também gostei imenso dessa história é sobre uma máquina que substitui a escrita dos escritores ou seja imaginem um mega computador em que vocês metem o input de quer uma personagem que seja assim este local e é um livro de mistério e a máquina faz tudo e depois o resultado disso mas está muito fixo essa essa história e deste livro foram foram essas estou muito entusiasmada para continuar a ler porque lá está achei que as histórias à medida que elas avançavam ao que tempo avançavam que as histórias ficavam melhores um livro um livro que foi uma surpresa fantástica e que eu adorei apesar de ser um livro estranho violente que uma parte das pessoas que já não vai gostar Pássaros na boca da Samantha Schwebling eu quero quero e vou ler mais coisas da Samantha este livro tem histórias muito muito boas deixa eu ver onde é que está a lista aqui eu gostei bastante do Mulheres Desesperadas Pássaros na Boca que é só bastante estranho é literalmente pássaros na boca os mais não me digam o que é que eu gostei mais matar um cão é arrepiar especialmente para pessoas que não recomendo para pessoas que gostem muito de animais porque vocês não vão gostar deste não não vão gostar deste ponto a medida das coisas apesar da mala de Benavides que é sobre literalmente a mala do Sr. Benavides e o conteúdo da mala a maior vida é bom mas é maior conservas o Pai Natal dorme em casa tão bom e estes só estou a falar de alguns que dei 5 estrelas mas a meu parte destes contos receberam 4 estrelas 5 estrelas só houve um que recebeu 3 estrelas e maia portanto acho que é um livro que está muito bem conseguido Cavalo de Ferro óbvio e eu vou querer lá está eu vou querer ler mais coisas desta autora um dia destes depois este é o único que eu não tenho físico que é aqui o Galateia de Madeleine Miller depois vou tentar incluir aqui a capa eu li isto em formato digital é sobre é inspirado numa etologia greco-romana aliás quase sou daquilo que a Madeleine Miller escreve foi a primeira coisa que eu li da autora e gostei portanto o Galateia é sobre o eu esqueci-me agora de como é que se chama Osmito fantástico mas eu conheço esta história portanto é a história de um escultor que se apaixona tanto pela sua própria escultura que pede a uma deusa não sei se era a era se era outra não é aquilo relevante agora neste momento para tornar essa estátua real e ela consegue-lhe o desejo e nesta história a Madeleine Miller vai-nos contar a história sobre a perspectiva da Galateia portanto da estátua que se tornou humana e como é a vida dela depois de ser humana e está muito bem feito muito bem conseguido o que só me deixa com mais curiosidade por ler as outras coisas escritas pela autora depois um dos meus livros favoritos de sempre de sempre não desde que o li Trigger Warning do Neil Gaiman e o livro em si tem altos e baixos tem coisas melhores que outras sempre elas não têm as classificações aqui mas eu gostei de muitos contos gostei do isto vai ficar The Thing About Cassandra que é sobre uma namorada fictícia da personagem que está a contar-nos a história e depois nós vamos ficar na dúvida se ela existiu ou não é um bocadinho doida a história mas é muito Neil Gaiman adorei o The Truth is a Cave in the Black Mountains existe uma versão áudio deste livro que foi transformada em concerto e que foi ilustrada eu já não me recordo por quem mas eu sei que é um ilustrador de banda desenhada e que eu acho que vale a pena tanto ouvir deste em áudio que deve ser espetacular ainda não o fiz um dia destes A Calendar of Tales que são 12 micro-contos que o Neil Gaiman escreveu inspirado por uma série de prompts que ele pediu no Twitter aos seus seguidores uma das minhas histórias favoritas do Neil Gaiman e eu já não me recordo se é de setembro ou de outubro ou o equivalente a esse mês é uma das minhas favoritas de sempre é uma história linda é sobre um gênio o gênio de uma lâmpada nos dias de hoje é tão bonita é mesmo linda se vocês conseguirem ouvir uma versão do da história lida pelo autor vale a pena uma das melhores contas de horror que eu alguma vez li o Click Clack do Rattlebag excelente é excelente como é que é eu sei que há aqui um há aqui uma destas histórias que é de será que é o Nothing O'Clock não me lembro se é essa que é uma história do Doctor Who que eu adorei The Sleeper and the Spindle que é um reconto da Branca de Neve e da Sleeping Beauty ou seja a Bela Adormecida também existe uma versão ilustrada que é absolutamente linda e o Black Dog que é um conto do universo do American God este é um livro que eu gostei imenso não recomendo muito a edição que eu tenho porque eu tenho uma edição de bolos as letras são minúsculas mas tirando isso é fantástico Prickle Moon da Juliette Morellia e este é literalmente o primeiro conto que tem o mesmo nome desta antologia é o Prickle Moon é sobre os Pricklers é sobre ai como é que eles se chamam oriços cacheiros e sobre alguém que os quer proteger e eu adorei a história fez-me lembrar a escrita da autora portanto no início dos primeiros livros que eu li dela e é uma das razões de eu não ter continuado a ler o livro porque eu gostei tanto desta história que estou numa de eu não sei se o resto das histórias vão ser assim eu acho que vão mas estou com receio e por isso mesmo estou a fazer estender o máximo possível a leitura deste livro Skeleton Crew do Stephen King e este também são algumas histórias este mesmo foi um livro que eu li este ano portanto este livro é o que tem o The Mist deixa eu tirar isto o The Monkey que é um conto que eu não gostei o Mrs. Todd Shortcut eu gostei tanto desse conto é sobre uma senhora que gostava de conduzir de uma maneira bastante acelerada mas que estava sempre à procura do portanto de uma de desvios portanto a maneira mais rápida de chegar aos sítios e obviamente que sendo isto um livro de Stephen King que ela acabou de se prometer ou não devia o The Wedding Gig também é muito giro é sobre o casamento de uma irmã de um gangster Word Processor Word Processor of the Gods também foi um dos que eu mais gostei de ler é sobre um computador e de um miúdo que programou o computador para fazer algo que parece ser de um livro de fixos não sei o que fica The Man Who Would Not Shake Hands que eu mais gostei imenso pareceu mais um conto do século XIX do que um conto escrito hoje em dia era mesmo um homem que não podia apertar as mãos para ninguém e a maneira que uma história está contada faz-me lembrar um pouco o conto que eu tenho lido do século XIX início do século XX contos de horror o Uncle Otto's Truck é sobre uma uma portanto como é que se um truck um carro daqueles carros que os americanos gastam muito que persegue este este tio de tio Otto Morning Deliveries e Big Wheels A Tale of the Laundry Game são duas histórias que estão interligadas portanto é o Milkman 1 e o Milkman 2 é basicamente a história do Milkman que portanto ele distribui leite mas ele passou-se da marmita Grandma também é uma história muito boa The Ballad of the Flexible Bullet e The Reach que também foi um conto que eu não consideraria de terror mas muito bonito também foi talvez um dos livros de contos do Stephen King que eu mais gostei de ler recentemente contos de Algernon Blackwood e eu aqui gostei dos contos mais conhecidos do autor portanto Os Salgueiros e o Wendigo que são contos escritos no final do século XIX e início do século XX mas que têm uma vibe muito assombrosa imaginem vocês estarem no meio do NASA rodeados de num caso de água do rio e de salgueiros e o outro vocês estarem perdidos num bosque no Canadá que estão supostamente a caçar mas depois quem vai ser caçado são vocês e aí a atmosfera é fantástica depois Histórias de Fantasmas tem aqui portanto aquilo que eu queria destacar era Charlotte Perkins Killman e o conto dela é o muito conhecido o papel de parede amarelo e depois o quarto 17 da Edith Nesbitt que é mais conhecida por de livros infantis juvenis mas as histórias de fantasmas delas são muito boas aliás se vocês conseguirem pôr as mãos neste livro é uma excelente seleção de histórias de fantasmas não são muitas são quase todas mulheres excepto o Saki que era um homem o resto são tudo mulheres e vale muito a pena este livro Let the Old Dreams Die do John Edvish Lindvist foi um livro que eu também li este ano é um livro que eu recomendo para quem gosta do horror moderno e que gosto de contos óbvio há contos melhores que outros estou só apenas à procura do índice aqui obviamente que há contos que são melhores que outros mas eu fiquei logo conquistada com o primeiro conto que é The Border que é portanto a prestágio principal é uma polícia da fronteira e nós descobrimos que ela se calhar não é tão humana como nós achávamos eu não vos quero dizer muito mais sobre este livro ou sobre este livro não sobre esta história porque a surpresa é descobrirmos o que é que ela é depois Village in the Sky ou Village on the Hill depende se estão a ler a versão americana ou a versão inglesa também é uma história interessante é um pouco inspirada em Lovecraft gostei também da história que se chama Equinox o Eternal Slash Love também é uma história muito boa Let the Old Dreams Die que é uma continuação do livro Let the Right One In gostei da história Machen vou mostrar aqui escrito por causa de alguém ter dúvidas Paper Walls também gostei e falta aqui um conto que eu li na versão porque eu li este livro em e-book antes de o ler neste neste formato antes de comprar e falta aqui a história Tindalus que não existe na versão inglesa mas que existe na versão americana e existe na versão original que é uma história também com inspiração Lovecraftiana que tem uma criatura aliás até mais do que a outra história que eu disse que tinha alguma inspiração Lovecraftiana que é fantástica portanto é uma criatura que sai do tempo e que assombra a personagem principal ao longo de várias fases da vida dela mas que é uma história que também está muito muito interessante e por último a antologia de histórias de fantasmas fantasmas eu adorei este livro tem histórias muito boas tem outras que são assim assim eu quero destacar algumas portanto isto é a lista destes livros vamos lá ver se eu vos consigo dizer vou só falar sobre aqueles que tem 5 estrelas ou mais The Shattered Room do E.F. Benson por acaso é um autor que eu quero ler mais existe uma edição da Wordsworth Classics que está com mais de 500 páginas com todos os contos deste senhor são quase todos contos de fantasmas portanto é algo que eu vou querer adicionar às minhas estantes Is There Anybody There do Charles Burkin The Whisperers do Algernam Blackwood The Limping Ghost de R. Shatwing Ace In Croftsburg Keep Ralph A. Cram In The Confessional Amelia B. Edwards outra autora que eu vou querer também ter livros dela porque as histórias de fantasmas dela tem sido muito interessante de ler Beyond The Born do John S. Glesby The Sand Walker do Fergus Hume The Wall Painting do Roger Johnson só estou a dizer que eu tenho 5 estrelas pode ser mais fácil Wait Uncle Abraham's Romance de Edith Nesbit Courage do Forrest Read e é só porque o resto são tem aqui muitos contos a que eu dei 4 estrelas e meia mas lá está eu vou tentar referir só as 5 estrelas mas é uma antologia aliás quase todas as antologias de histórias de fantasmas editadas pelo Richard Dalby eu acho que vão valer a pena porque ele foi buscar sempre histórias desconhecidas ou que se perderam um pouco ao longo dos tempos e portanto acho que vale a pena dar-lhes um bocadinho de amor e lê-las de vez em quando estes são alguns dos contos que eu gostei mais de ler desde o ano passado conhecem algum destes contos conhecem alguns destes autores referidos como é um vídeo de listagem não dá para eu falar muito sobre estes assim de uma maneira muito extensa mas contos é sempre difícil falar muito sobre eles é preciso ter cuidado para não contar a história toda portanto não sei eu tentei não contar demais mas contar o suficiente para deixar as pessoas interessadas e vocês também gostam de ler contos não gostam de ler contos quais foram os contos que gostaram mais de ler nos últimos tempos digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo tchau tchau